Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos e os novos inscritos. Também devo agradecer a toda a minha egrégora espiritual, essa turminha do bem que sempre me protege, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel, que está sempre cuidando aqui deste canal, da minha vida, desta mesa, onde aqui sempre iremos falar de amor, de cura e de orientações. Bom, hoje eu vou trazer uma leitura para o elemento de terra. Então, se você é do signo de touro, virgem ou capricórnio, ou você não é desse signo, mas você tem muito forte o elemento terra na sua energia, eu te convido para ficar aqui. Vamos entender um pouquinho, através de uma forma intuitiva, o que a espiritualidade tem para falar sobre a energia do elemento terra. Então, essa leitura é direcionada para touro, virgem e capricórnio, ok? Então, vamos lá com o oráculo Desperte a Sua Luz, vamos abrir a leitura com o oráculo Desperte a Sua Luz, pedindo aqui para a espiritualidade permissão para entrar na energia de vocês e que as consciências divinas de sabedoria e luz possam me utilizar como uma ferramenta de auxílio para trazer a vocês as informações necessárias para o momento de vocês, de forma clara e objetiva. Fale e mostre espiritualidade. Vamos lá. Aqui já tem uma energia um pouquinho nebulosa aí, um pouquinho confusa, até na hora de misturar as cartas aqui eu já sinto uma certa dúvida, ansiedade, na verdade, essa é a palavra, tá? Que vem aqui para mim. Vamos lá. A iniciação, rito de passagem, cruzando o limiar. É exatamente isso, foi essa energia que eu senti, uma energia meio duvidosa, meio ansiosa, como eu disse, parece meio nebuloso, porque vocês estão cruzando um portal. Então, é como se alguns de vocês, touro, virgem, capricórnio, capricórnio, desculpa, estivessem nessa energia de dúvidas, de noite escura da alma, de insegurança, uma sensação de perda, tendo que deixar algumas coisas para trás, para cruzar esse portal, e esse portal é incerto, ele é desconhecido. Então, aqui, nessa escuridão, pelo menos já é conhecido, já é habitual de muitos de vocês. E, claro, vocês querem esse colorido aqui, que parece pequenininho, mas, ao mesmo tempo, vocês sabem que para chegar nessa luminosidade, vocês têm que atravessar. Então, é esse rito de passagem, é a iniciação, iniciando um novo caminho, iniciando uma nova jornada, alguns aí iniciando uma filosofia de vida, um caminho mais espiritual, outras pessoas tendo que deixar para trás aí velhos costumes, velhos padrões, velhas crenças, algo que era de valor para vocês, algo que vocês achavam que era seguro, era palpável, porque nós estamos falando com o elemento terra. Elemento terra tem o apego das coisas da matéria. Então, isso também pode estar trazendo um certo desconforto para vocês. E foi exatamente essa energia que eu senti, de noite escura da alma, de alguns de vocês tendo que confrontar a sombra de vocês. Enfim, é uma energia, sim, que traz um desconforto, que traz um incômodo, mas que é necessário. Até para que a gente possa avançar o caminho, que a gente possa ter coisas novas, nós precisamos deixar algumas para trás. Lembrando que a vida é cíclica. São ciclos, são fases da nossa vida, como um videogame. Para você pular para uma fase, você tem que cumprir todas aquelas tarefas, aquelas missões, ok? Então, muitos de vocês estão aí nessa energia, tá? E o grande encontro, tudo está se encaixando. Dicas intuitivas, tribo da alma, é exatamente isso. Muitos de vocês, como eu disse, estão nesse momento aqui de atravessar, né? Um momento de travessia, esse momento de abandonar o passado, de abandonar algumas crenças, saindo das ilusões, porque vocês estão indo para um grande encontro, tá? Olha como essa carta já é bem clara. Aqui realmente fala que tudo que parece que está fora do lugar, lembrando que primeiro vem o caos para depois vir a ordem, né? Então, tudo parece que está fora de ordem, parece que tudo escapou da mão de vocês, é porque está se encaixando num novo portal para vocês, uma nova era, um novo encontro com a essência de vocês, né? Com a alma verdadeira de vocês, com a família cósmica, com a tribo de alma, vocês estão indo de encontro com as energias que são as energias que se conectam com vocês, tá? Então, vocês estão deixando uma velha roupagem, um velho eu para trás, para que vocês possam se conectar com a energia real de vocês, a essência de vocês, o propósito de alma, a missão, aquilo que vieram para cumprir, e estarão aí com a tribo de alma, tá? Vocês não estarão sozinhos nessa jornada, apesar de estarem nesse momento se sentindo solitários, perdidos, vocês encontrarão pessoas pelo meio do caminho que estão conectadas com o seu propósito, tá? Que lindo! Gratidão, espiritualidade, é um despertar, né? Lembrando que nós temos vários despertares ao longo da vida, e esse momento de despertar é porque muitos de vocês passaram pela energia aí, ou da torre, né? Porque tem uns raios aqui, ó, tá vendo? A energia que parece que tudo ruiu, e outros passaram pela energia da morte, né? Do arcano 13, que é finalizações, é aquele momento que você precisa finalizar, encerrar algumas coisas para que você possa renascer, para que você possa realmente criar um novo caminho, uma nova história, um novo comportamento. Não é fácil, tá? Mas muitos estão atravessando, falta muito pouco, tá? Vamos ver mais aqui com o oráculo das fadas, um pouco mais desta energia, o que temos aqui, espiritualidade, para passar para o grupo do elemento terra, touro, virgem e capricórnio, espiritualidade de forma clara e objetiva, fale e mostre. De forma clara e objetiva, fale e mostre. Vamos lá? Casa nova. Nossa, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, né? Olha como energia no mente. Casa nova. Mudar de casa é, para você, um passo na direção certa. Tá vendo? É o que eu disse. Vocês estão deixando algumas coisas para trás. Algumas pessoas, estamos falando aqui de separações, né? Mudança de casa, saindo de uma casa que era habitual, que era comum para vocês, né? Um ambiente já bem familiar. Outros estão deixando um trabalho de muito tempo. Outros estão, né? Sendo chamados aí para ir de encontro com uma transição de carreira, indo para um outro país. Mas aqui diz, né? Que é o momento certo. Vocês estão indo na direção certa. Casa nova. Mudar de casa é, para você, um passo na direção certa. Tá vendo? Como essa carta, ela já tem muito verde. O verde mostra fertilidade, crescimento, expansão. Vocês saem aí, ó, dessa energia escura, né? Das sombras e vocês entram em pastos verdejantes. Tá vendo? Que lindo, pessoal. Então, não tenha medo, tá? Não tenha medo de soltar. Aquilo que saiu da vida de vocês pode vir com a energia nesse momento de perca, mas podemos estar falando aqui de uma energia de livramento. Podemos estar trazendo uma energia de crescimento, né? Nós precisamos abandonar algumas coisas para que a gente possa realmente obter outras. Limpar o terreno para deixar espaço para que novas energias, novas pessoas, novos sentimentos, né? Novas situações possam crescer, ok? Nascer. Que lindo. Gratidão e espiritualidade. E no fundo do oráculo, nós temos risco de negócio. Confie e siga em frente em uma nova ideia de negócio ou oportunidade de carreira. Olha o que eu disse. É exatamente isso. Muitos de vocês aí, como eu disse, podem estar nesse sentimento por terem sido desligados da empresa recentemente e estão preocupados. O que eu vou fazer? Mas é uma nova oportunidade de crescimento financeiro. Lembrando, como eu disse, que o elemento terra é o que é palpável, o que é concreto, seguro. Isso, para vocês, tem muito valor, né? Vocês ficam realmente perturbados quando se vê em uma situação de falta financeira, de preocupações do amanhã, de como vai ser, com contas básicas até, com o sustento da família. Mas aqui fala, como eu disse, mudar de casa. E quando eu digo casa, pode ser a casa física, como pode ser essa casa espiritual, essa casa energética, digamos assim, que vocês estavam por muito tempo acomodados ali, achando que estavam seguros, mas a espiritualidade vem dizendo que é hora de expandir. Expandir a consciência, expandir a energia e, com isso, vocês expandem também oportunidades para vocês, ok? Gratidão e espiritualidade. Que lindo, é a energia no mente. Bom, vamos lá com o tarô, trazendo um pouco mais da informação que já veio aqui na mesa para nós, espiritualidade. Peço que as consciências de sabedoria, mestres, que toda a minha egrégora espiritual de luz possam me usar como ferramenta para dar continuidade a estas energias que vieram para o elemento terra e espiritualidade, touro, virgem e capricórnio, de forma clara e objetiva. Fale e mostre, espiritualidade. Fale e mostre. Vamos lá? Uma energia geral. Energia geral, espiritualidade, do que estamos falando aqui, de forma clara. Energia geral. Nove de espadas. A energia geral. Por que está acontecendo essa mudança, né? Porque vocês estão num momento aí de insônia, como eu disse, para muitos de ansiedade, princípios aí de depressão, preocupações. Muito, muito. A mente realmente é um cansaço mental. A mente está agitada, está preocupada. Muitos de vocês aí também com isso, abrindo portas para ataques espirituais. Lembrando que espadas é o elemento ar, né? Fala da mente. Então, assim, só que esse ciclo está finalizando, tá? Porque nós estamos aqui no nove. O nove é o fim de um ciclo, é o término, né? Então, como eu disse, vocês estão a poucos passos. Esse nove de espadas, ele está representando claramente esse momento aqui, ó, esse rito de passagem, tá? Perceba como as duas cartas, elas trazem uma certa escuridade aqui, ó, né? Uma carta, assim, que ela não tem tanta clareza, justamente por isso. Porque vocês estão nesse momento de passar por essa noite escura da alma, né? Passar por esse vale. Algumas pessoas têm tido dias bem infernais, preocupações, a mente não para de conversar, de trazer um looping constante, né? Mas isso está perto de finalizar, porque é um nove, tá? Na jornada dos arcanos menores vai até o dez. Então, falta muito pouco. O dez é aquele, a sobrecarga, sabe? É quando deu. Aí a espiritualidade entra com providência e vocês voltam para o ciclo do as, ok? E o as de espadas é arcanjo Miguel, é a proteção, é a confirmação, é a verdade vinda à tona, é a luz da consciência, tá? Então, muitos de vocês estão nesse momento aqui de insônia, de preocupação, de perturbação, de dúvidas, né? Olha esse homem aqui, com a mão na cabeça sem saber o que fazer. É quase como se tivesse a vontade de arrancar a cabeça para resolver o problema, tá? Essa é a energia de vocês, por isso que eu senti muito forte, como eu disse, é a energia de peso mesmo, né? Essa é a energia de ansiedade, de coisas nebulosas, confusas, porque a mente não está conseguindo juntar o lé com o cré, aí, viu? Essa é a energia geral. Agora, vamos ver aí o que está no mental, né? No mental de vocês. Espiritualidade, mostra para mim a energia do mental, do elemento terra, touro, virgem e capricórnio. de forma clara e objetiva. Fala e mostre. A morte, olha como energia no mente. Tá vendo? Vocês querem matar essas dúvidas, essas preocupações. Muitos aqui, também, eu sinto uma energia de arrependimento, tá? Uma energia aqui de estupidez, uma energia de imaturidade ou de pressa, né? De colocar a carroça na frente dos bois, de precipitação, tá? Mas o que está na mente de vocês aqui é o arcano maior número 13. O arcano 13 é o arcano da morte, ou seja, tende a finalizar, né? Tá na hora de matar essas preocupações, esses sentimentos, esses aprisionamentos, tá na hora, realmente, de sepultar, colocar fim nessa dor. O nove de espadas, ele também mostra, como eu disse, quase uma auto-sabotagem, tá? Porque vocês ficam numa repetição. lembrando que o oito de espadas é a ilusão, é a mente, né? Sabotando vocês. O nove já é aquela coisa que chegando beirar a doença ali, né? Uma síndrome, tá? Porque aquilo ficou constante. E no mental de vocês vem a energia do arcano 13 dizendo, chega, basta, né? Fim da linha, fim desse ciclo, tá na hora agora de renascer, tá? Então, isso é muito bom porque o arcano 13 vem trazendo aí a finalização desse ciclo pra vocês, ok? Gratidão e espiritualidade. Gratidão. O arcano 13 é o arcano que corresponde aí ao escorpião, né? Escorpião é profundo, né? Ele desce ali a Hades, ele conhece ali o reino do submundo, ele entra e sai várias vezes dessa energia aqui, né? Dessa caverna, ele realmente transita por esses dois reinos, tá? Então, a energia da morte de Hades vai ajudar muito vocês e Hades também corresponde a Plutão, né? Plutão entrou aí em aquário e vai ficar aí um longo período, né? 20 anos, então, ou seja, ele vai ajudar vocês a matar alguns sentimentos, alguns comportamentos, crenças, né? Algumas coisas que não são compatíveis, vai ter que sair da vida de vocês porque vocês estão se encaminhando pra esse grande encontro, tá? cada tribo de alma gratidão e espiritualidade. E o desafio espiritualidade? O desafio do elemento terra, touro, virgem e capricórnio. Qual que é o desafio deles aqui nessa leitura de forma clara e objetiva? Fale e mostre. O desafio espiritualidade? O sol. O desafio de vocês é acreditar, né? Porque o sol fala da verdade, o sol ilumina, ele fala da energia, da vitalidade, da coragem, de uma nova consciência. O sol é o grande sim. O sol é Deus, né, pessoal? É a energia realmente aí que nos move, é a energia que nos traz aí, como eu disse, você pode estar aí num longo período de uma noite escura da alma, só que o dia amanhece. O sol volta a brilhar, né? Algumas pessoas falam que todos os dias o sol retorna. Na verdade, ele nunca foi, ele está conosco, né? Só que de manhã tudo fica muito mais às claras, tudo fica iluminado, tudo fica luminoso. Então, o desafio de vocês aqui é realmente confiar. O desafio de vocês é crer, é acreditar que um novo dia vai chegar, que o sol vai raiar, né, que essas preocupações aí, ó, irão abandonar vocês de vez, que vocês estão aí sendo auxiliados por mentores, por guias, né, pela própria energia do Criador. Então, o desafio de vocês aqui é acreditar. Muitos do elemento Terra têm essa dificuldade, porque Terra, como eu disse, é matéria, é palpável, é seguro. vocês acreditarem, confiarem numa energia que vocês não conseguem tocar, é difícil. Porém, né, Deus é como o sinal do Wi-Fi. Você não vê o sinal do Wi-Fi, mas você envia uma mensagem e essa pessoa recebe, né, do outro lado da cidade, do país, da rua, seja lá onde for, a mensagem, ela é enviada e recebida com sucesso do outro lado, né? Então, a pessoa recebe, mesmo que ela não tenha visto o caminho, né, pelo qual foi percorrido até chegar a mensagem lá pra ela. Então, a energia de Deus, a energia espiritual da fé é exatamente isso. E pra vocês que são muito Terra, né, muito concreto, palpável, é difícil vocês acreditarem 100% em algo que vocês não estão vendo, não estão tocando, não estão, né, pegando. Então, aqui diz pra vocês que o desafio de vocês é acreditar que a vida de vocês será mudada, né, que existem transformações a caminho. Gratidão e espiritualidade. A base dessa situação, espiritualidade, traz pra mim a base dessa situação, a base dessa situação de forma clara e objetiva. Fale e mostre. A base dessa situação, são três de espadas. Três de espadas é o quê? Três de espadas é a dor, é a decepção, né, é aquele sentimento de injustiça, é a ferida na alma, é, muitas das vezes é aquele momento que a gente se sentiu apunhalado, rejeitado, abandonado, que faltou o apoio, né. O três de espadas também é uma carta que, enquanto nós ficamos nesse looping da dor, nós vamos realmente olhando só pro nosso umbigo, né, só pra nossa dor, e aí culpamos o mundo, culpamos Deus, culpamos o outro, só que, é, a vida fala do tempo, né, Saturno, Cronos, é o tempo, né, e corresponde muito a energia desse ano pra nós, e nada como tempo pra poder revelar as verdades, nada como tempo pra trazer consciência, nada como tempo pra colocar cada coisa no seu devido lugar, e aí, é um processo que pede tempo pra vocês, né, pra que vocês entendam, por exemplo, é que muito disso aqui, ó, que vocês estão na mente é ilusório, né, e que também não é da forma que você está enxergando, existe outra verdade, existe um outro caminho, existe um outro lado também da verdade, né, e aí é quando vai desconstruindo tudo isso, tá, então aqui fala de uma dor, de um sofrimento, de um sentimento de decepção, de abandono, de rejeição, de ingratidão, né, a base da situação começou aí, tá, é, é complicado, mas, é, as coisas vão começar a se encaixar, vocês vão começar a sair, né, desse, desse vitimismo, vão começar a sair desse pesar, vão começar realmente a olhar de uma forma mais expandida, enxergar realmente aí, né, que tudo tem dois lados, é, é, que, às vezes a gente acha que a verdade está só do nosso lado, mas não é bem assim, seria uma meia verdade, né, porque dependendo do outro lado, seja uma pessoa, uma situação, seja lá o que for, tem o lado da verdade, né, de lá, então a gente precisa também ter essa concessão, esse equilíbrio de olhar dessa forma. E aí, se você for somar aqui, ó, o nove, opa, se você for somar aqui o nove de espadas com o três de espadas, nós temos um doze de espadas, doze de espadas não existe nos arcanos menores, mas no arcano maior, o arcano doze é o arcano do enforcado, o enforcado é aquele momento de sacrifício, né, é aquele momento que às vezes a gente não vê saída, que parece que está tudo difícil, olha essa moça, ela está com as mãos no rosto, porque ela não quer enxergar a verdade do outro lado, ela não quer enxergar a situação também, e ele está com a mão na cabeça como se ele, né, e agora o que eu fiz, o que fizeram comigo, o que vai ser da minha vida, então, o enforcado, quando ele está nesta energia, ele deixa você numa energia de sacrifício, de pesar muito grande, mas quando você permite, né, que o tempo trabalhe a seu favor, você deixa com que o Arcano 12, ele entra na energia do iluminado, né, é aquele que vai se iluminando, que vai realmente trazendo claridade, deixando que o sol entre na vida de vocês, né, que traga aí realmente uma consciência diferente, um olhar diferente, você começa a entender que o fantasma não era assim, né, tão fantasmagórico, né, que aquele bichinho ele não era tão monstruoso, né, então é aquele momento que a gente se permite olhar as coisas sem uma lupa, né, de aumento da nossa dor, tá, gratidão e espiritualidade, então essa é a base da situação aqui pra vocês, tá, é essa dor, é se colocar nessa energia de dor, de sofrimento, de ó céus, ó terra, tudo de novo, tudo comigo, porque sempre comigo, como se tudo fosse pontual e proposital contra você, ok? bom, vamos lá, energia do passado e espiritualidade, um passado recente, traz pra mim a energia do passado, um passado recente e espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale e mostre, passado recente, o diabo, não tô falando energia no mente, eu amo que eu faço, faço com muito amor, o arcano 15, né, o arcano do diabo que traz muita energia de signo de capricórnio, né, que fala do que? De vícios, de condicionamentos, de aprisionamentos mentais, fala realmente de crenças, de apego, né, de controle, então, a energia aqui pra vocês do passado foi realmente terem se permitido, crenças limitantes, condicionamentos, autossabotagem, vilanismo contra si mesmo, né, essa é a energia aqui, tá muito claro, a energia do arcano 15, é a que traz uma energia muito densa pra vocês, por isso que veio aqui a iniciação, né, falando pra vocês do rito de passagem, é uma desconstrução de velhas crenças, paradigmas, dogmas, vidas, né, assim, é o momento de mudar tudo, sair desse aprisionamento, sair desse ciclo vicioso, dessa toxicidade, de pensamentos aí, né, negativos, de pensamentos, como eu disse, de autossabotagem, de pensamentos, né, de tirania contra si mesmo, é, essa é a energia de vocês, por isso que tem que entrar o arcano 13, tá, o arcano 13 pra finalizar esse ciclo, pra trazer pra vocês essa energia aqui, ó, de renovação, essa energia de abundância, de prosperidade na vida de vocês, gratidão espiritual, espiritualidade, uma energia, para o, pro futuro, pros próximos dias, do elemento terra, touro, virgem e capricórnio, a partir do momento que eles chegarem nessa leitura, para os próximos sete dias à frente, espiritualidade, sete dias à frente, qual a conclusão dessa leitura, de forma clara e objetiva, fale e mostre, nove de paus, nove de paus, é o momento que você inicia aí, ó, a finalização do fardo, né, nove de paus, é, é a transmutação destas energias de raiva, de aprisionamento, de condicionamentos, nove de paus aqui, como eu disse, é, é a finalização, tá, é um nove, né, e se você prestar atenção, nove de espadas e nove de paus, dá dezoito, no oculto nós temos quem? A lua, a lua fala do que? De inseguranças, de medo, de passado, de mentira, de ilusões, então tudo isso está finalizando, paus é elemento fogo, fogo fala da transmutação, né, fala de transmutar tudo isso, e trazer uma energia de renovação, de coragem, de ímpeto, de verdade, né, de garra, então isso, para vocês, é o que está disponível aí nos próximos dias, tá, vocês vão estar finalizando, é, esses pesos, essa responsabilidade, muitas das vezes, que você está colocando em cima de você, e não está percebendo, né, que o fardo está pesado demais, como Jesus nos ensinou, cada um tem a sua cruz, cada um que carrega a sua, né, até Maria, mãe de Jesus, vendo o sofrimento do filho, né, com aquela cruz, ela não pôde lá carregar dele, então o mestre nos ensinou muito isso, cada um carrega os seus fardos, agora, quando você coloca a sua cruz, e a cruz do outro, e a cruz do outro, e a outra cruz em cima, realmente fica pesado, né, você acredita que isso é uma atribuição, que isso é uma competência, que você ia dar conta, que você conseguia superar, e aí você viu que pesou, tanto pesou, que deixou vocês nessa energia aqui, de ansiedade, para alguns de depressão, né, para alguns aí, de toque, de síndromes que vocês desenvolveram aí, porque vocês realmente não conseguiram dar conta, né, e aí veio esse sentimento, a casa literalmente caiu, aí veio um sentimento de abandono, de traição, né, e muitos de vocês ficaram nessa energia, né, de noite escura da alma, de não querer soltar, é aquele momento que, né, o prego está entrando na carne, mas como não rasgou tudo, ainda está, vou suportando, vou suportando, e aí chega nessa situação, então presta, para esses próximos dias aí, finaliza isso, tá, isso sai da energia de vocês, é quando começa a dissolver, entra a energia aí da morte, do Arcano 13, para dissolver isso da vida de vocês, e vocês começarem a ter mais clareza, e ir de encontro aqui, esse grande encontro com as energias que são necessárias para vocês, tá, no fundo do oráculo aqui, ó, nós temos um Rei de Copas, Rei de Copas, ele é o pai amoroso, ele é o pai comprometido, né, ele é dedicado, ele é compreensivo, então aqui nós podemos estar falando da energia de um mentor ao lado de vocês, para tirar vocês dessa energia aqui, ó, de condicionamentos, de apego, de vício, de desilusões, né, de coisas ocultas, de irresponsabilidade, a minha mentora tem uma frase que ela fala muito, né, que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, então é exatamente isso, coisas que vocês acabaram fazendo por impulsividade, né, e aí depois se arrependeram, e aí não tem como voltar atrás, não teve como voltar atrás, né, então tudo isso precisa sair da energia de vocês, do elemento terra, e o mentor de vocês está aqui oferecendo um lado de compaixão com vocês mesmo, um lado mais amoroso, fazendo vocês enxergarem as coisas por uma outra perspectiva, aqui também o Rei de Copas traz muito uma energia da beleza, da arte, né, vocês descobrindo, aqui como vem essa energia do risco de negócios, né, que fala de uma nova oportunidade, confie e siga em frente, em uma nova ideia de negócio, ou oportunidade de carreira, com o Rei de Copas, que gosta das artes, né, ele é muito conectado às artes, à beleza, vocês podem estar descobrindo aí, um dom, uma habilidade de vocês, como, alguém que desenha muito bem, e que isso pode vir a trazer uma renda extra, ou vocês se descobrirem aí nessa carreira, ou para música, enfim, artes, música, beleza, tudo isso faz parte da energia do Rei de Copas, e isso pode vir à tona para vocês, agora que vocês estão nesse processo de despertar, tá, vocês encontrando aí, é um hobby que vocês faziam, e descobram que vocês fazem muito bem, que as pessoas procuram, né, é algo que vocês fazem com o pé nas costas, e que pode render para vocês aí uma carreira, tá, uma profissão, gratidão e espiritualidade, bom, vamos lá com o poder da deusa, o poder da deusa, eu gostei muito dessa energia, se você está gostando, se ressoou com você, não esqueça, né, de já deixar aí o seu curtir, o seu comentário, se fez sentido, se não fez, solta para o universo, não é para você, tá, o universo, ele é inteligente, ele se encarrega de entregar para a pessoa certa, e aí você assista a uma outra leitura, né, que ressoa com você, ou com o seu momento, ok, bom, vamos lá, com o poder da deusa e espiritualidade, de forma clara e objetiva, uma deusa, para ir finalizando, a leitura do elemento terra, touro, virgem e capricórnio, espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale e mostre, vamos lá, a aliança, a deusa que traz para você uma nova aliança, tá vendo, vocês estão realmente aí, indo de encontro com a sua tribo de alma, então a aliança, ela pode falar muito aí, de uma nova parceria, isso pode envolver aí, um casamento, de um novo casamento, pode, isso pode envolver uma nova aliança profissional, pode, uma aliança espiritual, também pode, uma aliança com o meu mentor, ótimo, por quê? Porque essa deusa, ela traz estas energias de aliança, e a aliança está falando do quê? De compromisso, compromisso fala muito com o elemento terra, né, que é palpável, que é seguro, tá, então, ela vem trazendo para vocês aqui, essa energia de uma aliança, de uma renovação, o anel, a aliança, simboliza um compromisso, e compromisso sério, né, uma parceria aí, que vai dar certo, seja em que área for da vida de vocês, tá, gratidão e espiritualidade, e no fundo do oráculo, nós temos a deusa que fala do renascimento, a deusa Isis, é isso, como eu disse, vocês estão nesse processo aqui, né, de rito, de passagem, aí, de iniciação, para que vocês possam renascer, e isso está muito claro também, ó, com a energia do arcano 13, tá, a morte e o renascimento, olha que lindo, olha como a energia não mente, vocês têm um caminho aí na frente agora, para vocês de renascimento, de brilho, uma nova, são novas alianças, novas amizades, novas parcerias, novos contratos, seja contratos aí afetivos, seja contratos, né, de trabalho, mas aqui para vocês tem uma renovação, com o renascimento, ok, gratidão e espiritualidade, bom, eu vou com um livrinho aqui, de mensagem para o universo, vamos ver o que o universo tem, para finalizar aqui, trazendo para vocês, uma mensagem de inspiração, motivação, se ressoar com vocês, não esqueça de deixar aqui nos comentários, ok, vamos lá, existem coisas que acontecem, de maneira natural e leve, há inúmeras portas abertas, para você, mas você insiste, em tentar abrir uma porta, que no momento, encontra-se sem a chave, talvez, esse não seja o caminho mais leve, e feliz para você, olhe para frente, e perceba, quantas possibilidades, estão lhe aguardando, a partir do momento, em que você decidir, soltar o que não está fluindo, com leveza, em sua vida, olha isso, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, vou ler de novo para vocês, existem coisas, que acontecem de maneira natural e leve, então, não adianta a gente ficar querendo, né, carregar peso, há inúmeras portas abertas, para você, infinitas possibilidades, né, mas, você insiste, no momento, em abrir uma porta, que encontra-se fechada, talvez, essa, não seja o caminho mais leve, e feliz, esse não seja o caminho mais leve, e feliz, para você, então, não insista, tá, por isso que nós precisamos, eliminar aqui, esse arquétipo, né, que é o arcano do diabo, o arcano 15, e que está aqui, de uma forma negativa, condicionando, trazendo aprisionamentos, ok, crenças limitantes, olha para frente, e perceba, quantas possibilidades, estão lhe aguardando, a partir do momento, em que você decidir, soltar, o que não está fluindo, com leveza em sua vida, olha para frente, acredite, nós temos aqui, ó, um Deus, nós temos uma espiritualidade, que não nos deixou aqui, abandonados, existe um plano divino, para nós, enfim, é isso que eu tenho para vocês, se ressoou, se tocou aí, no momento de vocês, se vocês receberam, da minha energia, como uma forma de gratidão, não esqueçam, não esqueçam, de deixar aí, nos comentários, e, e esse é um quadro novo, que toda semana, eu vou trazer, a respeito dos elementos, tá, fogo, água, ar e terra, então, se gostaram, curta, comente, compartilhe aí, e a semana que vem, estaremos juntos, de novo, um beijo de luz, para vocês, namastê, e muita, muita gratidão, e,